1, 2, 3, Silvana Lima, 15, na Perrox. Silvana, nome completo? Silvana Lima, Santiago da Silva. Idade? Tenho 28 anos. Tempo de surf? 17 anos. Tempo de circuito mundial? Circuito mundial, essa é a minha sétima temporada, tipo, que eu estou no WCPR. Sétima temporada. Como é que você ficou ano passado? Ano passado eu acabei me machucando aqui na primeira etapa, foi a 15 metros mesmo, e foi aí que eu rompi o ligamento do usado anterior, então eu tive que botar o vazio e operar imediatamente. Como é que está aí o seu preparativo para esse ano de 2013? Vi você correndo por aí, né? É, eu trabalhei bastante, tive o ano todo para poder fortalecer todo o meu corpo inteiro, como preparar a cabeça psicologicamente também, e tipo, quando o atleta acaba se machucando, acaba ficando um pouco triste, ficando chateado, mas isso também atrapalha um pouco, mas isso me fortaleceu bastante, fiquei super feliz, e deu o ano inteiro para me fortalecer completo, então fiquei super feliz por esse ano todo, e fiquei mais feliz ainda do que ganhar o convite da SP, então estou de volta, espero que dê tudo certo. Você no ano passado era apontada como uma favorita ao título, que já foi escalada no ranking, né? Você se sente no mesmo potencial? Ah, com certeza, acho que todas as meninas, todas as sete atletas que estão ali, estão disputando o título, porque hoje em dia é o suco das meninas, são super fortes, as meninas cada vez mais, eu vou lendo cada dia que passa, então isso é importante para todas elas, então acho que eu sou uma delas que estou ali sempre brigando pelo título, com certeza, e com aquelas top 5 que sempre estão constantes, então com certeza esse ano vai dar o que falar, e espero que dê tudo certo para todas elas, e para mim principalmente. Como é que está aí, dentro do circuito mundial, quem são as meninas que você está realmente de olho bem aberto? Ah, é a top 5 ali, né? Tem a Stephane Gilman, que sempre está brigando pelo título, a Sally, que está indo muito constante, que já, o segundo ano dela é que ela tem que ser segundo, a Carissa, que também chupa muito, aí vem a Like a Press, a menina que está chupando super forte, eu gosto bastante disso aqui dela, aí vem a Talia, aí nossa, muitas meninas, muitas delas estão chupando muito, eu acho que está bem forte, e é bom até para cada uma, de ter isso, de cada bateria que passa, de orgulhar-se de si mesmo. E a Austrália, fala um pouquinho aí da sua relação com a Austrália. A Austrália é maravilhoso, né? É um lugar especial, tipo, que todos os brasileiros acabam se dando bem aqui na Austrália, que é se acabam uns ou outros ganhando, que é se eu fazer no final, até aqui mesmo, não dá o certeza, né? Eu acho que o Adriano, que já fez duas finais, então, isso é muito importante, eu que já ganhei Bélgica, então, a Austrália é como se fosse o segundo Brasil, e a galera se sente bem, então, parabéns a todo mundo, e vamos aproveitar essa Austrália, que é maravilhosa. Como é que está a Silvana Linha preparada aí de pranchas? Quais são os segredos aí para essa nova temporada? Ah, é... Estou com uma sequência super boa, estou fazendo a nossa francha com o Merri, a francha ali com a nossa francha aí, perfeita, assim, e continua o rudo baixo ali, a gente sempre está trabalhando junto, e pena que não rolou numa prancha ainda, mas a gente sempre está trabalhando ali, focando em um trabalho de evolução, e eu acho que as francha estão boas, estão bem, estou bem de equipe, então, estou bem preparada, até umas ou outras estão até me ensinando ao mais a sofrá, então, estou feliz por isso, e fico muito bem, que me trago as francha boas e espero que eu tenha tudo certo. Qual é o gol da Silvana Linha para esse ano de 2013? Ah, é começar com a pele direita, né, acho que é chegar, já cheguei aqui na Austrália, é começar bem o da UCP, então, acho que o gol é começar aqui do pé direito, e as outras etapas é melhorar cada vez mais. Você que já acompanhou há muitos anos o circuito mundial, diferentes grupos, né, tanto masculino como feminino, como é que você está encarando esse grupo desse ano, a juventude brasileira, aí? A nova geração que está vindo aí, tem que estar começando um novo ano para ele, então, nossa, ele, com certeza, vai dar o que falar ali dentro, aqui a gente está ficando muito bem, as pessoas postas, o Israel, o Medina ali, já, tipo, a galera já está de ouro bem aberta mesmo, então, o Adriano, que cada ano que passa, pega mais experiência, então, eu vivo bem contente com essa nova geração, tipo, os outros meninos que estão ali, Alê, o Raoni também, então, esse time que está aí brasileiro, está super forte, acho que o brasileiro está orgulhoso por esse time. Bom, o que que você tem ouvido aí no seu fã de rádios das baterias? Sobre? O que que você tem ouvido de música? Ah, eu nem estou ouvindo, nem sou muito fã de música, não, às vezes quando, quando eu vou dar uma corriguinha, ou então, vou dar uma malhada, é, escuto mais trência, né, mais um espancadão, que já estou escrito, então, eu gosto bastante disso, e, nessa minha temporada, que eu estava na Bahia, eu estava meio a via rocha, assim, até eu não leio carne do ano, porque eu não sei nada a ver, se eu estou com a rocha, mas, já acabei gostando de escutar, é, Gustavo Lima, é, Pablo, então, eu estava nessa onda, assim, e, acabei esquecendo pouco, porque não, não, acabou, não combina você, se, se chegar antes do sub, escutando a rocha, para entrar na água, mas, foi bem legal, adorei, ah, ter, é, conhecido a rocha, e, estou, estou tranquilo agora. Sim, Silvana, e, no tour, qual que seria o seu, lugar favorito, a sua onda favorita, melhor etapa para você? Acho que o Sneto é uma das etapas favoritas para mim, com certeza, era um lugar que, o que eu sonho, eu pensei aqui, nossa, é, para mim, é um paraíso, essa onda, e, é perfeita, nossa, é, é, tipo, para mim, fosse um, um ciclista também, que eu fosse uma piscina de onda, e, e onda preferida, assim, mesmo, de fazer consulta, é em Bali, que é Xangu, e, os céus também, é uma onda muito girada, então, acho que todos os lugares aqui da história, é bem legal, a dor está muito boa. Ótimo. E quem que você, acha aí, que vai levar o título aí, entre os homens, nesse ano, 2013, você já tem alguma, não, não tenho nenhum, não posso arriscar de nenhum nome, porque ele está muito apertado, tem muitos problemas com isso, então, não posso arriscar nenhum, assim, porque eu quero ver como é que vai começar, aqui, para mim, depois, eu acho que não, isso pode ganhar o título mundial, como também não pode, eu, surto uma cinta muito forte, os atletas estão muito ganhos, em todos os que funcionam, em tudo, em aeros, em manorros, então, acho que, está bem complicado de dizer, que o título pode ganhar. Você tem algum favorito, posso perguntar, quem é o seu atleta favorito, e a sua atleta favorita? Ah, eu acho que, não tem, assim, eu gosto de um atleta, todo brasileiro, assim, e para as meninas, sempre, eu gosto de ver, a carícia, a Sulfana, é uma menina que, o ano que eu sou de dela, eu gosto de ver a de Itália, eu gosto de ver, de Life, é esperto mesmo, então, acho que não tem favorita, não, eu gosto de assistir, e, para a água, fazer, fazer igual, ou então, até melhor. Silvana, quando você era criança, até a Silvana de hoje, o que que mudou? Como é que você se sente? Você imaginava chegar até onde você chegou? Não, eu não imaginava nada, eu sentia mais, eu imaginava que ia acontecer a praia, nem até de sair da minha própria cidade, por esse, por Bahia, Rio de Janeiro, ou até clorido, eu não imaginava nada disso, na minha vida, e acabou acontecendo, um dia pro outro, e só agradeço a Deus, por ter me dado essa oportunidade. Silvana, Silvana tá com a cabeça boa, como é que tá a cabeça da Silvana Lima, depois de 2003? Ah, tá ótimo, acho que, eu tô tranquila, assim, tô bem em paz, acho que não tem pressão nenhuma, agora, agora que eu estou sem quadratinho, então, eu tô, tipo, eu quero entrar na água, então, eu vou escutar um chuchuco, e, eu vou focar, eu tô sem pressão nenhuma, que ninguém, então, eu tô feliz por isso, então, espero, eu vou fazer um bom resultado, e acreditar em Deus, que eu posso levar, pro Brasil, o que eu que quero. Isso aí, quer deixar alguma consideração especial, aí, pra alguém, dar um abraço, mandar um abraço, pros nossos amigos do Wave? Ah, com certeza, eu queria agradecer, a oportunidade que eles estão me dando, muito obrigada, e, e, e os brasileiros, que não é uma descida, e um bom, muito bom, que tudo vai dar certo. Isso aí, Silvana Lima, direto aqui do Snap and Rocks, boa sorte, boas ondas, estamos torcendo por você. Obrigada.